A Grande Muralha existe há séculos para proteger a China dos invasores de outras nações. Mãe de Deus. E também para defender seu povo de perigos que vão além da compreensão humana. Foi o Deus que criou essas coisas. Só que mesmo preparados para a guerra. Eles precisam de nós. Precisam de mais do que nós. Essa vai ser uma batalha diferente de todas as outras. E isso é uma chance? Somente uma. Matar a rainha. Ou todos morremos. A Grande Muralha. Segunda. Em Tela Quente.